Vamos encerrar um pouco o assunto de psicopata. Eu falo um pouco porque é um assunto muito extenso, é muita informação. Eu fiz dois vídeos sobre a psicopatia, dei uma pincelada, porque, como eu disse, é muita coisa. E tive algumas perguntas de alguns seguidores, de alguns amigos que assistiram esses vídeos. Então, vamos lá. A Marcela perguntou por que psicopatas não passam nos testes de mentiras, um polígrafo que você colocava, adaptava um aparelho no dedo, aquilo era ligado numa máquina, e a máquina ia vendo que hora que você respondeu, se você teve medo, se é mentira, se não eles conseguiam fazer, não vão entrar em parte técnica, mas é basicamente isso. O que acontece? O que essa máquina detecta? A pressão sanguínea, batimento cardíaco, quando a gente transpira muito, existe uma mudança no nosso organismo. Então, se você está ligado nessa máquina, e está passando por um teste, você está com medo, nossa, agora vão me pegar, você muda todo o seu, a sua fisiologia, vamos dizer assim, não é essa palavra, gente, mas só para entender. Você muda tudo. Então, ali a máquina vai mostrando um aumento, uns picos, isso tudo é filmado, quando fez determinada pergunta, aconteceu isso. Um psicopata, ele não tem medo, ele não se sente ameaçado, porque ele se sente Deus, e ele não tem emoção. Ou seja, se alguém fizer alguma pergunta, foi você que matou a fulano? Não. Porque ele não tem remorso, ele não sente culpa. Então, essa máquina foi descartada, são pouquíssimos lugares que ainda usam, muito poucos, tá? Não vale em tribunais, na maior parte dos tribunais, não vale como prova isso daí, porque os psicopatas, sim, eles conseguem superar essa máquina. Tá, Marcela? Olha, só para vocês terem uma ideia, só continuando essa resposta da Marcela, quando você pega, por exemplo, um psicopata, coloca ele também, uns eletrodos nele, para ver o funcionamento do cérebro, que área do cérebro que está agindo. Se você colocar uma criancinha sorrindo, vai na mesma área. Você coloca um cachorrinho brincando, a mesma área. Você coloca alguém sendo torturado, a mesma área. Você coloca alguém numa guerra, é a mesma área, porque é a falta da empatia e da emoção que os psicopatas têm. Beleza? A Roseli. É verdade que uma pessoa que olha muito diretamente nos olhos e está mentindo? Vamos dizer assim, tem que ver todo o contexto. Normalmente, numa conversa, os nossos olhos, sabe aquela história, os olhos é a janela da alma? Você está com... Pega nos meus vídeos, me analisa nesse vídeo. Eu vou procurar uma imagem, um exemplo, eu vou para o lado direito, acima, é coisa de segundo. Eu vou lembrar, eu vou para o lado esquerdo, acima, porque eu não sou invertida, eu sou do padrão. Então, você está conversando com as pessoas, é natural os nossos olhos circularem. Claro que existe, assim, aquela pessoa que conversa com você, não é o segundo que ela tira o olhar. Ela meio que abaixa a cabeça, mas tem que ver todo o contexto, o que está sendo falado, se a pessoa tem essa mania, tá? Então, sim, pode ser que ela está buscando olhar para baixo também, é o sinestésico, são as emoções, é uma série de coisas. Mas se ficar muito tempo ali, pode ser uma mentira. Agora, se eu contar para vocês, por exemplo, a história do chapéuzinho vermelho, eu vou olhar e vou falar, era uma vez uma menina que tinha um chapéuzinho vermelho e foi para a floresta, por quê? Eu lembro da história, eu lembrei, eu não preciso buscar as emoções, eu não preciso criar a história, eu não preciso ir nas lembranças, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com dois psicopatas, não são diagnosticados, tá? Eu que, pela história deles, eu caracterizo, não vou falar nome, claro, de um grau de psicopata, leve, não é nenhum serial killer, tá? São pessoas mais manipuladoras, mas com características de psicopatas. E eu conversando com um deles e eu ia perguntando, nossa, mas você já fez isso já? Eu fui para tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou voltar, e sempre olhando. Tá, mas você conversou com fulano? Conversei, ele me falou isso, assim, assim, em nenhum momento ele foi buscar as lembranças auditivas, as lembranças do acontecimento, as emoções. Então, sim, aquela pessoa que te olha muito fixamente, cuidado. Aquela pessoa que você mal conhece, que já fala, nossa, somos grandes amigos, vocês são, você é muito parecido comigo, cuidado. Não que seja, necessariamente, um psicopata, mas fica aí com o pezinho atrás, porque algo tem errado. Começa a observar, já que você está vendo esse vídeo, provavelmente você vê outros vídeos do YouTube, começa a observar essas pessoas, você fala, nossa, ele falou aquela coisa, mas parece que era mentira. A gente tem isso naturalmente. E especialistas, pessoas que nem eu, sou pesquisadora na área comportamental, que eu estudo muito, muito sobre isso, a gente pega assim. Beleza? O que mais? Ah, o psicopata, foi outra coisa que eu anotei aqui, eles têm assim, ah, então quer dizer que eles não têm sentimento? É muito superficial o que eles sentem, as emoções dele, é muito rasa, não tem profundidade. Tá? O Pablo, ele fez um comentário aqui, achei bem legal, na série You, teve uma série da Netflix, não sei se ainda está, eu assisti, são acho que três temporadas, chama You, você, né? O Joy, vai na psicóloga, se ele quer tratamento, ele pode ser mesmo um psicopata? E ele gosta do menino do prédio. Este personagem, o Joy, foi muito falado na época que a série, que a Netflix lançou essa série, acreditando que ele era um psicopata. Na verdade, ele tem uma personalidade narcisista, ele é manipulador, tá? Então, para quem estuda a fundo, realmente, ele não tem algumas características da psicopatia. Ele gosta da pessoa, não da menina, não das que ele se envolve, mas ele tem um carinho pelo menino, porque ele se identifica quando ele era criança, do que ele tinha. Então, tem uma série de coisas, eu vou deixar aqui depois, esse vídeo onde eu fiz, eu fiz essa análise do Joy, e ele teve aquela namorada dele, a última love, ela tem todas as características de uma borderline, não de uma psicopatia. Por quê? O border, ele é muito intenso, então ele faz coisas explosivas, mas ele se arrepende, o psicopata não se arrepende, tá? Então, foi o Pablo, é. Ah, tá, que você falou do psicólogo também. Ele vai no psicólogo não para se tratar, ele vai para buscar as informações da menina lá que ele gosta, né? O que mais? É muito difícil, nesse filme, por exemplo, em específico, a gente consegue fazer essa análise, porque a gente vê todo o trajeto, né, da história. E ele vai pensando, analisando também, por que isso, por que aquilo. Só que, gente, cuidado, cada caso é um caso diferente. Ah, tem uma pessoa que conversa comigo que fica realmente olhando nos meus olhos. Cuidado, às vezes é bela. Então, tem que ter muito cuidado, não vai sair analisando Deus e o mundo, não, tá, gente? é sempre um profissional da área de saúde, da área mental, que sabe te dar realmente um diagnóstico. No caso do Joy, da série U, pesquisei muito, conversei com colegas, com psiquiatras, com neurocientistas, com várias pessoas, nenhum deles que eu conversei caracterizou o Joy como psicopata, tá bom? O Marco perguntou, existe diferença entre homens e mulheres psicopatas? Sim, existe. A maioria dos psicopatas diagnosticados são homens. Por quê? Principalmente por causa da testosterona, tá? O homem, ele é mais forte, ele é mais bruto, ele é, ele pensa diferente da mulher. A mulher, ela é mais ardilosa, a mulher, ela é mais manipuladora no sentido de sedução. Lembra, antigamente, aqueles filmes do século retrasado, que a mulher tinha aquele anel que ela abria e punha o veneno no copo do homem? Tem vários filmes, várias, aquela gipse, que aquela menininha, não é a gipse, psicóloga, como é que chama o filme? G, D, 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 alguma coisa, eu não escrevi aqui, ECT, ETC, ECT, alguma coisa assim, é uma mãe que vai dando vários remédios para a menina, ela é até carequinha, tem um óculos bem grande, e a menina fica numa cadeira de roda. Esta mulher é uma psicopata, porque é a filha dela e ela não tem remorso nenhum. Ela tinha um grau de narcisismo muito alto, um egoísmo assim tremendo, ela faz a própria filha ser a vítima dela. Então, as mulheres, elas não têm, é muito difícil, é muito raro você encontrar uma mulher serial killer. porque o homem ele é mais dominante, ele domina, ele subjuga a vítima. A mulher psicopata, ela vai comendo pelas beiradas, ela vai seduzindo para conseguir o que ela quer. Essa coisa de amarrar alguém, de decidir que hora que a pessoa morre, aqueles serial killers, aqueles teddy bears para cima, é mais comum a gente encontrar esse tipo de psicopata que é o masculino. Mas, sim, existem mulheres psicopatas. A maioria, pelo que se tem registro, é mais no grau leve. É aquela que consegue te derrubar de uma empresa, é aquela que consegue armar um barraco entre a... Barraco, não. Ela arma entre a família para conseguir o benefício próprio. De repente, é uma família rica e ela quer ser a única beneficiada do testamento, ela vai usando de artimanhas para conseguir ser a única beneficiada dessa fortuna. Então, sim, Marco, existem mulheres psicopatas. É que o cinema não mostra... Olha o que eu falei nos outros vídeos, Hollywood acaba meio floreando, os psicopatas, tem alguns que se até torce para ele não morrer, acreditando até que ele é bonzinho. Não, não é. Um serial killer, os psicopatas de nível alto, são terríveis, destroem famílias, destroem vidas. Tá bom? Então, fica atento com isso. Se tiverem mais perguntas sobre isso, né, depois que o pessoal vê o segundo vídeo, isso foi do primeiro. eu volto para responder outras perguntas sobre psicopatia ou sobre borderline ou sobre narcisista. Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma história que eu possa contar, não vou falar nome, não vou dar data, cidade, nada. Me chama pelo WhatsApp, eu sempre deixo o meu número do WhatsApp ou no canal, no banner em cima, na página, ou eu deixo na descrição. me chama no WhatsApp e me conta que eu vou ter o prazer imenso de contar essa história ou de responder essas perguntas. Fica ligado que vem mais vídeos. Até lá, pessoal.